Oi, oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui num vídeo muito legal pra vocês, galera. E bom, o vídeo de hoje é mais um desafio no Tower. Bom, galera, quem mandou esse desafio foi uma inscrita. Se eu achar o comentário, eu vou deixar aqui na tela. E se não, me desculpa. Mas, galera, o desafio de hoje vai ser o desafio da câmera invertida. Eu ainda não tô com a câmera invertida, mas pra quem não sabe, câmera invertida é o seguinte. Tipo, quando a gente sobe o mouse, a gente olha pra nossa cabeça. Quando a gente desce, a gente olha pro nosso pézinho. Mas aí, quando a gente ativa essa câmera invertida, as coisas começam a ficar meio loucas. Fica tudo ao contrário. Aqui, ó. Câmera invertida ligada. Gente, eu olho... Nossa, tá tudo uma confusão, galera. Meu Deus, tá? Então, galera, se você já gostou desse vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal se ainda não for inscrito. E bora lá. Gente, meu Deus. Ó, e com o shift, galera, é a mesma coisa, tá? A câmera ainda tá invertida, mas, meu Deus. Ah, não. Já começa essa fase aqui. Vai demorar muito pra eu me acostumar com essa câmera invertida. Socorro, galera. Socorro. Gente, minha mente tá bugada. Minha mente tá bugada. Ai, ai, galera. Ah, gente. Eu não sei. Gente, eu tô passando. Eu tô passando. Eu tô passando. Gente, eu tô... Morri. Gente, vou deixar o skip. Aquela fase de marrom já é meio impossível. Então, não vai dar certo se a gente tentar jogar com a câmera invertida nela. Tá bom. Essa é a mais boinha, galera. Ai, gente, eu tô com muito medo. Mas ok. Gente, se vocês deixarem aí nos comentários algum desafio, alguma ideia de vídeo, provavelmente vocês vão aparecer. Vai aparecer o comentário de vocês aqui na tela do vídeo. Então, é isso. Ai... Vamos tentar de novo, gente. Eu tô meio sem paciência com isso, porque, tipo, é muito difícil. Gente, depois façam esse desafio com vocês. Tipo, bota... Sem gravar mesmo pra canal de ninguém. Tipo, só bota a câmera invertida pra vocês verem como é difícil. Gente, é muito difícil. Tá, pera. Isso daqui... Gente, eu vou deixar a minha câmera assim, porque é o jeito mais fácil que eu tô encontrando no momento. Não é mesmo. Vamos lá... Meu Deus. Ah! Gente, eu tô com muito medo. Pera. Gente do céu. Ai, gente, o jeito vai ser jogar assim, olha. Porque a gente olha assim... Nossa, gente, é muito difícil. Ah! Pera. Gente, desculpa se vocês ficarem com tontura vendo esse vídeo, porque... Né? Eu tô mexendo na câmera demais. Mas... Mas é porque eu realmente não sei fazer essas coisas, né? Mas ok. Pula aqui. Pula aqui. Socorro, gente. Me ajude. Pera. Essa fase aqui... Meu Deus, pera. Gente, é muito complicado. Socorro. Tipo, você quer virar pra baixo? Tipo, você quer olhar pra cá? Mas você... Gente, é tudo invertido. Isso é horrível. Não, não gostei, não. Calma. Gente, sério. Se alguém joga naturalmente com isso, merece meus parabéns. Juro, hein? É desumano jogar com isso, galera. É desumano. Não tem como. Ah, não. Ah, não. Gente, esse negócio é impossível. Se você joga com essa câmera naturalmente, parabéns. Você é bem talentoso. Porque... Socorro, gente. Na verdade, é só se a gente se acostumar com essa câmera que dá pra jogar. Mas enquanto você não se acostuma, a gente é impossível. Aí, ó. Eu me confundi. Ah. Gente, eu acho que eu até tô me saindo muito bem, sabia? Porque, tipo assim... Pra primeira vez que a câmera é invertida, eu acho que tá até bom. Ah, gente. Lá vem os negócios que gira e que mata. Já era. Pera. Ah. Gente, calma. Gente, eu não sei fazer isso. Ai, eu tô muito noob nesse vídeo. Gente, socorro. Eu tô muito noob. Ah. Gente, eu tô me sentindo do quê? A pessoa mais noob do Tower, né? Ah. Pera. Gente, eu não tô me sentindo saudável com essa câmera, né? Mas ok. Gente, e pra vocês terem uma noção, eu tô até de óculos. Pra quem não sabe, eu uso óculos, né? Eu tô tendo que até ficar de óculos pra ter que gravar esse vídeo, né? Mas ok. Bora lá. Gente, mentira. Ah, gente. Conseguiu chegar no topo. O quê? Galera, não. Eu quero agora uma salva de palmas. Todo mundo, por favor, deixa uma salva de palmas aqui pra mim. Gente, eu tô muito feliz. Que bom que não muda, tipo, pra gente... Pera. Pra gente virar assim, pra direita e pra esquerda. Só muda o alto e baixo, né? Gente. Eu tô muito feliz. Galera, a gente vai ativar. Eu amei esse vídeo. Porque eu consegui chegar no topo, né? Se eu não conseguisse, eu estaria bem revoltada. Vou tirar até uma prende aqui, ó. Tipo, tchim. Bom, galera. Então, bora pra próxima partida. Bom, galera. Acabou de começar aqui a próxima partida. Então, vamos lá. Gente, socorro. Nossa, sério. Isso, eu acho que é o pior desafio. Eu acho que é o pior desafio que eu já fiz aqui no canal, gente. Ai, como é triste ter que usar essa câmera invertida. Ah! Gente, eu consegui. Tá, pera. Aqui é muito difícil, gente. Essa fase, assim, ela é meio confusa. Gente, eu tô amando. Eu tô amando que eu não conseguia passar essa fase antes, né? Mas agora com a câmera invertida eu tô conseguindo. Nossa, gente. Amei. Incrível. Tá, vamos aqui. Meu Deus. Gente, até meu vizinho escutou esse vídeo aqui que eu me dei agora, né? Ah! Ah, gente. Tô ficando irritada com esses desafios. Gente, por favor. Deixem desafios fáceis aqui nos comentários. Porque, assim, eu não tô afim de me estressar com esses desafios. Porque eu já tô bem estressada com esse. Meu Deus. Ai, galera. Eu vou deixar uma enquete lá na comunidade pra vocês responderem se vocês acham que eu consigo chegar no nível 60 até o final desse mês, gente. Eu tô achando que eu vou conseguir, hein, gente. Tô achando que eu vou conseguir porque eu tô na metade já do nível 46. Então, vamos tentar, né, galera? Vamos tentar. Vamos lá, gente. Tô com medo, mas ok. Gente, é muito louco. Tipo, você vai tentar olhar pra cima, você olha pra baixo, você vai tentar olhar pra baixo, você olha pra cima. Gente, esse vídeo provavelmente é o vídeo mais confuso, mais difícil que eu tô gravando de toda a história do canal. Mas vocês ignorem, né? Então, pera. Não, eu vou esperar, vou esperar. Aqui, aqui. Ah! Gente, socorro, alguém me ajuda. Gente, juro, eu tô me sentindo meio iniciante. Tipo, parece que eu comecei a jogar Tower hoje. Tipo, nossa, parece que eu me loguei no Roblox hoje e tô fazendo tudo hoje. Galera, me diz se vocês querem que eu faça o desafio da câmera invertida em outros jogos. Porque essa configuração não é do Tower of Hell, é do Roblox inteiro. Então, eu posso estar fazendo no Pig, no Adopt. Mas no Adopt eu não tenho muito o que fazer com a câmera invertida, né? Mas ok. Ah! Gente, tava dando raiva essa câmera. Pera. Ah. Calma. Aqui. Ah! Pera. Pera. Ih! Gente, alguém me ajuda. Provavelmente vocês estão cansados de eu falar que tá irritante mesmo, mas ok. Ih! Tudo bom esse meu grito aqui agora? Gente do céu. Ah, como é que eu vou passar aqui? Eu, hein? Impossible. Impossible. Ah! Pera. Gente. Calma. Aqui, aqui. Foi. Galera, de verdade. Se vocês conhecerem alguém que joga com essa câmera, dá parabéns pra pessoa, pelo amor de Deus. Porque, né? É bem complicado. Nossa, agora. Gente, eu acho que eu vou de primeira pessoa aqui, porque, tipo, tá meio com... Nossa, não. Eu não vou de primeira pessoa, não. Ah! Oh! Nossa, gente. Incrível. Amei. Tá? Passei. Ah, não, gente. Ah, nunca. Foi. Calma. Sério, gente. Eu tô sentindo, assim, que, tipo... Que vai dar certo isso. A gente tem que pensar o quê? Positivo. Porque senão vai dar o oposto do positivo. Então, vamos lá. Aí. Ih! Gente, eu tô me sentindo muito doido. Pera. Ih! Aqui. Aqui. Tã-tã-tã! Tã-tã-tã! Boa, galera! Conseguimos passar duas vezes seguidas com a câmera invertida, galera. Nossa, eu acho que eu tô de parabéns. Não tô, galera. Podem deixar de comentar. Eu tô de parabéns. Não tô, gente. Eu tô de parabéns. Gente, sem usar shift, hein? Olha. Tô feliz da vida comigo. E pra provar que a gente conseguiu realmente passar, vou aqui ativar, galera. Tã-tã-tã! Afeita, pera. Ativa. Ah, não. Ah, tá. Que susto. Eu já que nem ia ativar, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se não esqueçaram, galera, deixe seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Um super beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Galera, lembrando que o link do meu perfil e do meu grupo estão aqui na descrição. Beijo.